A CIDADE NO BRASILIA Anclo terreno com 10.550 metros quadrados e apenas dois blocos. Surpreenda-se com o novo e melhor endereço da cidade. Ilhas Maurício é perto do Park Shopping, vizinho do Carrefour. E veja, aqui está o Extra e o Leroy Merlin. Ilhas Maurício fica ao lado do Casa Parque. Pertinho de tudo e ainda vai melhorar. Em breve, a construção da Via Interbairros fará ligação direta e rápida à Asa Sul. É um empreendimento único reunindo o que Brasília tem de melhor. Mas não é só. Entre e conheça em detalhes o que faz a diferença desse empreendimento sem igual. Um grande resort privê para poucas famílias. Bem-vindo ao magnífico clube com lazer e diversão para todas as idades. Ilhas Maurício, Residência e Resort. Aqui você define o seu estilo de vida. Apartamentos com 3 e 4 quartos, 2 vagas de garagem, apenas 4 unidades por andar. E apartamentos de cobertura linear com 3 vagas de garagem. O projeto será construído em uma única etapa. Quando você receber o seu apartamento e sem nenhum custo adicional, todas as áreas de lazer estarão prontas, mobiliadas e decoradas. Ilhas Maurício será construído por duas grandes empresas de Brasília, que oferecem o melhor em qualidade. A Real Engenharia, com 24 anos de trabalho e mais de 2.100 unidades entregues. E a construtora Filela e Carvalho, eleita por dois anos consecutivos como a melhor construtora de 3 e 4 quartos de Brasília. Participação, Polimac, 40 anos de Brasília. Ilhas Maurício, Residência e Resort. Viva aqui uma nova dimensão de segurança, conforto e lazer. Para maiores informações e vendas, procure os corretores da Lopes Royal ou da Cia Qualitai Móveis.